O que é o Centro-Oeste? O que é o Centro-Oeste? Além do e-mail Também iniciamos aqui pedindo para você seguir as nossas redes sociais Facebook, Twitter, acessar o nosso blog, o Instagram Todos vocês serão muito bem-vindos a estar participando, a estar visualizando, a estar acompanhando o nosso trabalho De início é um trabalho simples, é um trabalho focado realmente na notícia dessas cidades que eu citei anteriormente Muito obrigado a todos que já me acompanham Na manhã de ontem, dia 23, na terça-feira O ex-prefeito de Anápolis, João Gomes, assumiu a Secretaria Extraordinária de Assuntos Habitacionais Como todos sabem, o ex-prefeito já se desfiliou do PT E foi a convite do governador Marconi Perillo Hoje está na base, deve-se filiar ao PP Onde provavelmente disputará o cargo de deputado estadual Segundo informações do próprio João Gomes, essa nova Secretaria criada Será responsável por estar coordenando todo o trabalho da AGEAB Junto aos prefeitos Essa Secretaria estará auxiliando os prefeitos na elaboração de projetos Que possam viabilizar para que esses municípios Tenham condições de oferecer casas, moradias para a população É na cidade, é nos bairros que a vida acontece É lá que o povo vive É lá que o povo precisa de habitação, precisa de moradia E nós vamos através dessa cadaria, a partir de agora Essa política pública importante do governador Marconi Perillo Do vice-governador Zé Erick Vamos desenvolver essa política conversando com os prefeitos Auxiliando os prefeitos na elaboração de seus projetos Na busca de áreas, na busca de viabilizar Para que cada município possa receber casas, moradias Para atender a população dos seus municípios A Secretaria que vai estar coordenando todo o trabalho da AGEAB É um trabalho importante junto às prefeituras Junto aos prefeitos, para que esses recursos possam ser bem aplicados No evento estiveram presentes prefeitos de várias cidades Entre eles, o prefeito Wilson Tavares de Souza Júnior Da cidade de Gamileira de Goiás O prefeito Gil Tavares de Nerópolis O prefeito de Padre Bernardo Francisco de Moura Teixeira Filho Também presente o prefeito de Itumbiara Zé Antônio Além de vários outros prefeitos, deputados estaduais Secretários, imprensa Realmente foi um evento bastante concorrido A posse do ex-prefeito de Anápolis, João Gomes E falando em Anápolis Acompanhando hoje a sessão da Câmara de Vereadores Observei que realmente os debates estavam muito acirrados Principalmente em relação ao saneamento A questão da água em Anápolis Ou melhor, da falta de água em Anápolis É um caso muito sério População napolina Os vereadores, a maioria Não se conformam Porque realmente a cidade está sendo prejudicada A gente vai estar acompanhando nos próximos dias aí Essa situação da cidade de Anápolis Na questão do saneamento Inclusive, vamos estar aí relembrando uma entrevista Com o atual prefeito Roberto Naves Concedeu ao Bloco Centro-Oeste Durante a campanha do segundo turno Onde ele prometeu Ele se comprometeu Melhor dizendo A solucionar essa questão da água Inclusive, municipalizando o serviço Como essa postura dele Mudou um pouco A gente vai estar avaliando essa entrevista E os fatos atuais Para ver realmente Por que Esse projeto dele Esse projeto dele De municipalização Não foi para frente Até o momento Os discursos na Câmara hoje Por parte de alguns vereadores Foram fortes O vereador Antônio Gomid Ex-prefeito Inclusive, pediu Mais ação e menos discurso Não só na questão do saneamento Mas realmente em geral É isso que a cidade de Anápolis está precisando Muitas obras paradas Do governo estadual E é isso que Alguns vereadores têm cobrado Passando agora para o sudoeste goiano Na cidade de Rio Verde Aconteceu um fato curioso Revoltante Eu não gosto assim De De Partir para aquela Aquela questão de indignação Antecipadamente Julgar Principalmente quando se Caso que se refere à polícia Porque Temos que valorizar Valorizar o trabalho da polícia Porque Precisamos deles Eles A maioria deles Realiza um ótimo trabalho Mas aconteceu um fato Lamentável Em Rio Verde Em um vídeo gravado Por internautas A polícia rodoviária federal Foi filmada no pátio do posto campestre Executando cavalos Vai matar o outro E fala que ama animal ainda Fala que é biólogo Tá matando Vai matar o outro Porque é o outro cavalo lá também Já tirou ele Vai ter que atirar de novo Pra matar Deixar o sangue deles correndo É, tá Ah, vai ter que matar Já tirou a primeira vez Ah, agora que já tava Pronto Olha lá Isso é o que a PRF tá fazendo Matou o cavalo mais uma vez Já foram mais de seis tiros no cavalo O cavalo já tava aliado Agora vai acabar de matar Tem que acabar de matar Dentro do posto campestre Olha lá Isso é a situação que a gente tá passando Aqui dentro do posto campestre agora Tão de gente aqui, ó De prova Não somos Não é só um Olha o tão de gente de prova Aqui, ó Olha lá Isso é o que eles estão fazendo Olha lá Isso é o que a PRF de Rio Verde tá fazendo Isso é o que a PRF de Rio Verde tá fazendo Realmente uma cena chocante, né? Que causa indignação Em nota A PRF informa que Em relação ao fato ocorrido Envolvendo os equinos Declaro que a ação Será apurada pela instituição Mesmo porque houve disparo De arma de fogo A PRF Ressalta ainda que a equipe Utilizou os meios necessários Para tentar conter os animais E que a última ação O sacrifício dos animais Só foi tomada após Esgotar Todas as outras opções Foi feito contato com a prefeitura Para ver se possuíam algum serviço Para o recolhimento Desse tipo de animal E a resposta é que Desde 2013 Não possuem esse serviço de remoção Os policiais tentaram tocar os animais Porém os mesmos Dispararam para a rodovia Não tendo outra opção Para evitar o mal maior Optaram pelo sacrifício do animal A PRF é uma instituição Que segue integralmente Todo o nosso ordenamento jurídico Tanto que diante da situação Optou pela preservação Do nosso bem maior A vida humana Já tivemos várias ocorrências Envolvendo atropelamento Desse tipo de animal Aqui na região Inclusive com vítimas fatais O proprietário Tem que ser chamado A discussão Para explicar o motivo De deixar dois animais soltos Em uma rodovia Onde transitam diariamente 11 mil veículos Porém não foi possível A identificação Do proprietário dos animais Esta foi a A nota da PRF Que o caso Seja apurado Para finalizar O prefeito De senador Canedo Divino Lemes Ganhou o recurso E foi mantido No cargo De prefeito da cidade Menos mal Pelo menos agora Sem esse peso nos ombros O prefeito Vai ter a tranquilidade Necessária Para melhor Administrar a cidade Estamos torcendo por isso Pessoal obrigado Já já teremos mais vídeos Para vocês Com mais notícias Mais novidades Aos poucos Vamos nos aprimorando Melhorando a qualidade Do trabalho Sempre contando Com a participação A audiência de todos Valeu mesmo Até já Tchau 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 Tchau